Olá, meus amigos! Como estão? Espero que vocês tenham uma semana excelente. Então, hoje nós vamos começar a nossa leitura 7 no seu livro de aula. Por favor, abrirem seu livro de aula na página 35. Nós temos uma música hoje, e isso é incrível! Hoje nós temos música. Primeiro, vamos assistir o vídeo. Então, vamos ouvir primeiro, vamos assistir, na verdade, ao vídeo. Oi, como vocês estão? Vocês estão gostando de ouvir nossa música? Hoje é uma música muito boa, é sobre Londres. Vocês podem saber alguns lugares. Vamos lá. 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 Música 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 Very good. So, did you like the song? I hope so. Espero que vocês tenham gostado da música. Número 2, read the song. Vamos ler a letra da música. How do they feel about visiting London? Então, como eles se sentiram ao visitar London? Então, nós temos aqui. We were happy just to be there. We were excited just to be there. Então, eles ficaram muito felizes visitando London. Do you like the song? Vocês gostaram da música? Use this word. Exciting, great, funny, fast or happy. O que vocês sentiram ao ouvir a música? Depois vocês vão me falar na nossa aula via Skype. Here we have pronunciation. Listen and repeat. Pay attention, preste atenção quanto à pronúncia dessas palavrinhas para poder melhorar o nosso speaking. Let's listen. Listen, listening 12. Listen and repeat. One. Thursday. Two. Thirsty. Three. Three. Four. There. Five. Mother. Six. Very good. Então, tanto o exercise de pronunciation, hear the tongue to eastern and work in pairs, nós vamos praticar nas nossas aulas via Skype. Então, eu vou cobrar de vocês nas nossas aulas no Skype. A música, se vocês lembram a letra da música, assim como nós fizemos nas outras e que aprendemos. Vamos falar um pouquinho sobre pronuncias. And here we have the tongue twister. Temos aquele famoso trava-línguas. Lembrando que quanto mais rápido, mais legal, né? Let's listen. Vamos ouvi-lo. Listening 13. Listen and repeat the tongue twister. So, listen and repeat the tongue twister. Nós temos que ouvir e repetir o trava-línguas. My father was 30. My mother was thirsty. And there was a party at 3.30 on Thursday. My father was 30. My mother was thirsty. And there was a party at 3.30 on Thursday. My father was 30. My mother was thirsty. And there was a party at 3.30 on Thursday. Ah, quero só ver quem vai conseguir falar o tongue twister rapidinho, hein? Vou desafiá-los na nossa próxima aula. Pay attention. Então, é legal treinar aqui porque eu quero ver quem vai conseguir falar direitinho o tongue twister na próxima aula. So, work in pairs. Complete your speaking cards. Play. Let's go to our activity book. Então, peguem o activity book lá no finalzinho, nas pages 93 e 94. Nós temos uns cards aqui. Tell me about last week. E temos que completar. Aqui nós temos os dias da semana. Monday, Tuesday, Friday, Saturday. E aqui vai colocar, vai completar com os feelings, os sentimentos. Happy, worried, worried, excited, scared. Cada um vai completar com o seu aqui. Onde vocês estavam e o que vocês sentirem. Então, aqui vai colocar o dia da semana. Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. E fazer um xizinho no feeling, aqui no sentimento. Happy, worried, bored, excited, scared. Pra depois, então, nós brincarmos, tá? Deixa completo com os dias da semana. E faz um xizinho aqui nos feelings, nos sentimentos. Como você estava se sentindo naquele dia. Ou como você sentiu, por exemplo, visiting a hotel. Visitando um hotel, visitando um hotel. Pra então, na nossa aula via Skype, nós podermos brincar. If you have any questions, if you have any doubts, please let me know. Have a wonderful week, guys. See you soon. Bye, bye.